Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar no seu grandioso ser. Vejo as tormentas e o céu, todo estrelado, adentrará ao meu Deus. Qual grande é o Senhor? Vejo as tormentas e o céu, todo estrelado, adentrará ao meu Deus. Vejo as tormentas e o céu, todo estrelado, adentrará ao meu Deus. Por... Vejo as tormentas e o céu, todo estrelado, adentrará ao meu Deus. Vejo as tormentas e o céu.